Vice-presidente de futebol. Doutor Canozzi seria um excelente vice-presidente de futebol. Mas é que o presidente Guerra não aceita nada, né? O presidente Guerra não dialoga. E o doutor Canozzi esteve lado a lado com o Fábio Koff. Esteve lado a lado com o Hélio Dourado. Esteve lado a lado com o Irani Santana. Só para dizer esses três aí. Ô, presidente Guerra, abra sua mente. Receba mais conselhos. Aceite os conselhos. Receber conselhos faz bem para o homem. Por favor, presidente Guerra. O senhor é presidente de um dos maiores clubes do mundo. De um dos maiores clubes do mundo, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Até a pé nós iremos. Enlouqueci, não. Para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Sempre. Até a pé nós iremos. Para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Clube Centenário. 121 anos, presidente Guerra. Um clube multicampeão. Que o senhor tem o maior patrimônio do Grêmio, que é o seu torcedor. Torcedor do Grêmio tem que ser respeitado. Torcedor do Grêmio tem que ser reverenciado, reverenciado, três vezes reverenciado. Torcedor do Grêmio tem que ser ouvido. Torcedor do Grêmio não é só para pagar mensalidade, não, presidente. Não é só para comprar camiseta que custa quase 400 reais, passarinho. Não. Não. Alô, ombro. Não. Torcedor do Grêmio tem que ser colocado no top 1. Top 1, torcedor do Grêmio. Depois, tudo que vem abaixo do torcedor do Grêmio é secundário, sim. Torcedor do Grêmio tem que ser ouvido, presidente Guerra. Edson Rui Fux, Farid. É sério o que está acontecendo? Renato faz mágica. Competente ele. Mostrou até, teve autonomia. Quem está articulando esta chacota que está passando o Grêmio. Vai, eu não entendi nada. Kleber Brum, fora Renato. Deve ser parente do Antônio Brum, né? Renato Kerber. O Grêmio não é grande, falido. Farido, quatro vezes Série B. O Grêmio não vai cair. Eu fico nu na live se o Grêmio cair. Fico nu, passarinho. Tu que pensa, Flávio? É, tu que pensa, Flávio, que é insalubridade. Olha aqui, o Games Retro, eu sugeri um técnico para o Grêmio, passarinho. Abel Ferreira. Paga 5 milhões para o Abel. Não sei se é muito mais técnico que o Renato, não, passarinho. Não, o Renato é o melhor do Brasil, né? É que, cara, é que assim... Renato Portalupe, Farid, não beba mais vinho antes de fazer live. Pô. Eu estava precisando tomar um trago, viu, passarinho? Me arruma um trago aí, passarinho. Me arruma um trago, passarinho. Vou passar uma marrona aqui. Passar onde? Uma marrona aqui. Ah, buscar lá na marrona. Alô, marrona, prepara uns birinites aí, né? O Fabrício Brum Belé. 100 milhões do tio do arroz ajudaria. É que tem que ser amigo do tio do arroz, né? Não pode ficar de birra com o tio do arroz. Não se briga com o poderoso, passarinho. E não se briga com a notícia, passarinho. É. Gustavão, mulherada com luneta para ver o Farid nu. Engraçadinho, Gustavão, né? Gustavão deve ser um...